Gente, se tem uma panela de pressão para você fazer vários tipos de alimento que vale cada centavo, é esse modelo da Electrolux. Vou deixar o link de referência dela aí na descrição para quem quiser dar uma conferida. Mas assim, galera, ela é muito, muito top. Tem trava de segurança, você gira aqui, ela solta o cabo atrás, né? Por exemplo, aqui está travado, aí eu quero levantar, você levanta de boa. Está vendo? Pela própria tampa, super reforçada. Ela está até em promoção no momento que estou gravando esse vídeo. Acesse o link aí na descrição para vocês verem todos os detalhes, todas as informações. Tem arroz aqui, olha. Olha só como ela é top. Ela está até em promoção no momento que estou gravando esse vídeo. Quem quiser, o link está aí na descrição para vocês poderem conferir. Super rápida. É feijão, né? Eu falei arroz, mas é feijão. Faz feijão. Faz tudo isso aqui, olha. Aqui está. Olha, é carne, frango, lentilha, milho. Refoga, cozimento lento. Arroz, arroz, arroz integral, feijão, caldo, polenta, sopa, grão de bico, carne seca, mandioca. Tudo, 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 tudo. Outras coisas também que o panorama de pressão faz, né? Então fica aí para quem estava me perguntando. Nota mil, pessoal. Nota mil. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E o link para conferir ela está aí na descrição para quem estava me perguntando aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.